E aí pessoal, voltando aqui na jogabilidade Diablo 1, nós estamos aqui na área Hell, né? Inferno. A mulher tava enchendo o saco, eu mandei um Flaming Wave. Nossa, o bicho não morre, velho. Como assim? Eu achei assim, é bem bizarro, né? Tudo bem que... Pra aquela época, eu posso falar que esse gráfico assim era muito louco. Eu posso falar que, naquela época, Blizzard fazia uns jogos muito da hora. Nossa, não morreu, caramba. Aí vocês podem ver vários corpos mutilados, né? Então, esse cenário realmente é bem bizarro. Aí vocês podem ver esse negócio vermelho, é tudo... Teoricamente, é tudo sangue, né? Então, é... Bem da hora. É bizarro também, né? Por um lado também. Então... Posso falar que aquela época, mano... O Blizzard fazia jogos assim muito louco. Era a época do... Diablo 1, Warcraft 2, Starcraft... Realmente, tinha muito jogo. Agora, eu não sei. Eu posso falar que a Blizzard tá... Decaiu bastante, né? Não tá a mesma coisa. Fora que também, naquela época, eles faziam uns CG's assim muito, muito da hora. Eu lembro assim que eu assistia o... Eu tinha visto o CG, né? O vídeo do Warcraft 3. Nossa, mano. Era muito da hora, né? Então... Era ótima época, né? Pena que agora, assim, não posso dizer o mesmo, né? Acho que a Blizzard decaiu muito, né? Mas isso também é um papo pra talvez... No próximo dia. Aí, os inimigos que estavam vindo aqui, principalmente esses caras que são imunes a fogo... Eu tive que matar usando o Ocean Lightning, né? Que é a forma mais efetiva, né? Engraçado... Engraçado é que... Eu subi, eu comprei um monte de poção e mesmo assim já acabou, né? Nossa, as bichas não morrem? Ah, agora sim. Eu tô gostando muito da poção. Olha, eu usei 3 e não encheu, né? Mago acho que com 2 já enchia. É, outra classe. Eu sei, eu sei. Mas só tô comentando, gente. Só tô comentando aqui. Aí vocês podem ver que eu tô assim com... A lista de magias bem mais forte. Eu posso falar que é bem difícil o... Quando você joga no modo assim, normal assim... É difícil o guerreiro ter tudo isso aí de magia, né? Mas... Graças a... Ao milagre da multiplicação, né? A gente tem ouro, né? O suficiente pra gente poder gastar com livros, né? Então tem vários macetes que ajudam pra caramba. Ih, caramba. Nossa, 3 magias. E meio que limpou, né? Os inimigos. Cara, é muito louco. É muito louco. Tem que ser magia, gente. A partir da área hell, né? Que é inferno aqui. Se você não tiver... Magia, você vai dançar feio. Nossa, eu soltei... Será que ela tá sendo protegida por causa desse cadáver aí? Eu vou soltar um fireball, cara. É sério. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou dar uma testada com fireball. Nossa, você viu? Você viu? Matou dois. É, então acho que em vez de flame wave... O fireball é mais efetivo. Tanto é que eu havia descido naquela hora só pra pegar essa... Eu tinha subido naquela hora, né? Só pra poder pegar essa magia. Então... Cara, tem que ser fireball. Antigamente também... Pra matar essas feiticeiras... Eu matava com fireball mesmo. Então não teve jeito. Cadê? Deixa eu pegar a fireball, fireball. Bola de fuego. Toma. Nessa. Nossa, velho. Esse fireball é muito louco. É a magia assim... Foda, velho. Ih, acabou meu... Minha mana. Minha mana. Então, quais as magias fodas que não comentei em outros vídeos? Flaming wave. Chain lightning. E fireball. Né? Então, com isso aqui, você já... Você consegue dar... Tem o apocalipse? Tem, mas... Nem a pau que com guerreiro você vai... Se viu? Com uma magia de fireball, matei três, velho. Nossa, mano. Então, voltando. Com... Com guerreiro... Cara, eu posso falar que é quase impossível você conseguir pegar a magia do apocalipse. Um. Que é bem difícil, assim... Ficar disponível. Né? Eu acredito que... No modo campanha, seja difícil você pegar essa magia. Eu tinha pegado uma vez com o mago. Né? Mas eu não sei se eu tinha jogado no modo multiplayer. Ou no modo campanha. Né? E outra também, que precisava, assim, de magic, assim, no... Bem... Bem alto. Então, é coisa que guerreiro não tem. Então... Ficar ligado disso, né? Mas... Magic... Aquele apocalipse também, eu dificilmente usava. Porque se eu usava uma vez, e limpava a sua mana, né? Então... Era bem raro, né? Eu usei isso aí. Acho que eu vou começar a comprar a poção aqui. Que também... Você comprando a poção de elixir, é a forma mais rápida de você subir os atributos do que você ficar replicando os elixir. Então, como é que você faz isso? Você pega a armadura, você sabe que uma armadura, tipo, top, top, você consegue vender por uns 30 a 35 mil. Né? Você replicando isso 3 vezes, você consegue, se eu não me engano... Um 130 mil de ouro. Com 130 mil de ouro, você compra o quê? Você compra 10, 12... 24 elixir. Né? Aí você vai fazendo isso trocentas vezes. Mas é a... É a forma mais rápida de você... Upar, né? Os atributos do que você ficar replicando a poção de... O elixir, né? Então fica essa dica, né? Que eu vou fazer talvez depois. Eu só soube desse lance depois, né? Quase quando eu tava antes de matar o Diablo. Então eu fiz isso antes de matar o Diablo. E depois... E antes de matar ele, eu já tava com... Com o atributo, assim, todo no full. Né? Então vocês sabem que... O guerreiro, ele fica com... 250 de força, que é o máximo, né? Então... Cara, é... Fica... Fica muito louco. Fica muito poderoso, né? Então isso vocês vão ver... No vídeo em que eu mato o Diablo. Né? Então já... Já, já, já vou... Vou postar. Fireball. Toma! Sente a pressão, velho. Essa eu tirei do baú. Esse cara... Ai, caramba. Fica parado, velho. Oh! Oh, Lightning também? Que interessante. Venha. Não, fica parado, velho. Oh, Lightning também? Ainda é interessante usar essa... Essa magia. Hum... Dagger eu não vou pegar. Depois acho que eu vou ter que dar uma subida de novo. Acho que eu vou soltar um portal aqui. Só pra eu ficar ligado, né? Que tem um item aqui. Então eu vou soltar aqui o portal. Aí eu vou avançando assim. Aí depois que eu tiver mais itens e... E depois que eu... Gastar também todos os... Os poção, né? Pega mais itens novo. Aí eu volto aqui novamente. Eu vou tentar matar as malditas... Ferticeiras. Com... Oh, caramba. O jogo tá bem generoso aqui, hein? Uma armadura. Nossa, tu tem que soltar três pra ela morrer. Eu acho que... Pra feiticeira é melhor usar... Firewall. Não, Firewall não. Fireball. Do que ficar soltando... Lightning. Nossa. Vamos ver. 43, 100. Tomem. Acho que compensa usar o... Lightning do que... Chain Lightning. Fireball. 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 Isso. Venha, mostra a sua cara aqui. Toma. Toma uma bola de fuego. Vai matar três de uma vez. Não. Mata dois. Mata dois. Não. Pô, tirou o tesão, velho. Eu esperava que com um Fireball matasse três, né? Ah. Ah. Ai, errei. Ah. Shen, Shen, Shen. Shen Light. Shen Light. Não, não vou usar. Ah, o cadáver está me servindo de escudo. Mas, cara, é bem bizarro, né? Como é que os caras tiveram, assim, a imaginação de fazer um cenário desses? Tem que ser, assim, muito psicopata, né? Para ter uma imaginação dessas. Mas, eu tiro o chapéu, cara. Vou falar que o jogo, assim, fez a época. Eu falei, né, que antigamente eu ficava com medo de tentar matar o Butcher. Eu ficava com medo, gente. Aí, depois que você joga algumas vezes, você já está calejado, né? Cara, eu lembro também. Tem um jogo que... Uma franquia que eu também adoro jogar. É o Resident Evil. Cara, o Resident Evil 1, posso falar que eu não consegui... O único Resident Evil que eu não consegui salvar foi o 1, né? Ainda preciso, quem sabe, jogar novamente, né? O 2 eu já salvei inúmeras vezes. O 3 também eu já salvei inúmeras vezes. O 4 também eu já salvei. 5 Resident Evil 5, 5 também eu já salvei. Mas acho que a partir do 6 eu não joguei, né? 6? 6 acho que eu joguei também. Não lembro. O 5 foi com o Chris, que eu já joguei. O 6 foi... Com o Leon, eu acho. Então acho que o 6 eu também joguei. Acho que o 7 que eu ainda não joguei, né? Então o 1 e o 7 ainda preciso jogar. Mas cara, eu ficava com muito medo de jogar, né? Principalmente o 4. Cara, quem jogou Resident Evil 4? Olá, meu amigo. Stay a while and listen. Eu não conseguia passar daquela vila. Eu ficava morrendo direto, né? Aí depois que eu vi várias gameplays, que eu peguei a manha, né? Que era pra ficar saindo correndo. Aí depois eu peguei o jeito, né? E consegui avançar. Mas voltando ao jogo, né? Eu falei demais. Eu peguei aqui uma armadura boa. Então ele dá 11 de atributo. Então eu acredito que se eu vender, ele vai me dar mais ou menos um 23 mais ou menos de ouro. Então vai ser ótimo pra dar uma farmada, né? Eu tenho duas espadas iguais. Caramba! Que coincidência. Eu vou dar uma comparada também com essa armadura que eu tenho. Deixa eu vender aqui. Eu vou vender a espada. Platinum Sword. Eu vou comparar com essa outra aqui. Deixa eu dar uma organizada aqui. Eu vou dar uma comparada aqui. Eu acredito que esse, né? Que tem 11 de atributos, né? Pra tudo. Ele vai estar custando um pouco mais. Então eu vou usar ele também pra farmar ouro, né? Pra ficar duplicando o item, né? Então vamos aqui. Eu vou vender. Ó, ele tá custando 24.750. Então vai ser bem melhor pra eu farmar ouro. Então você farmando ouro. É, vou deixar assim guardado porque ele também tem o... Como é que fala? O Lightning. Né? Resistência mágica de Lightning. Então se eu tivesse um mapa em que tem bastante inimigos que fica soltando raio. Aí eu uso ele depois. E esse vai ser minha armadura oficial para eu ganhar, fazer dinheiro, né? E também ficar comprando várias Elixir. Aí eu vou lotar aqui mais uma vez de Potion. Então estamos aqui cheios da grana. Deixa eu colocar aqui alguns, né? Pra... Pra fazer um pouco de espaço aqui. Beleza. Então, é, acho que o vídeo tá assim bem comprido. Então eu vou dar uma cortada aqui, gente. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! E aí E aí E aí E aí E... Tchau, tchau.